Chegou o momento da gente falar com ela, Simoni Oliveira, que traz aí um resumo dos principais acontecimentos aqui da nossa região. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Edgar, seja muito bem-vindo de volta. Bom dia Paulo e bom dia a toda a nossa audiência. Começamos o nosso giro no centro-oeste de Minas. Um homem de 44 anos foi detido por caça de animais silvestres na zona rural de Formiga. O flagrante aconteceu após denúncias apontando que nas proximidades da margem do rio Formiga havia um indivíduo no local caçando animais silvestres com uso de armas. No local, os militares viram o veículo do suspeito estacionado perto da estrada vicinal. Na sequência, os policiais escutaram, em meio à vegetação, um barulho similar a um disparo de arma de fogo. Os militares entraram na mata e se depararam com o suspeito manejando uma ave. Ao notar a presença policial, o homem correu e pulou no rio. Os militares conseguiram alcançar o suspeito, que foi detido. Uma arma de pressão, dois recipientes contendo chumbo e um facão foram apreendidos. Uma pomba, asa branca, que apresentava ferimento na asa esquerda, ocasionado por tiro, foi encaminhada para o centro veterinário da Unifor para tratamento. Nas buscas no veículo do suspeito, os militares encontraram um saco plástico com penas e vísceras, que, segundo o homem, eram de duas aves abatidas. O homem foi levado para a delegacia, juntamente com o material apreendido. Ele ainda foi autuado, administrativamente, em R$ 24.920,18. O carro foi removido para um pátio credenciado. Um idoso de 71 anos foi encontrado gravemente ferido dentro de carro capotado na MG 260, em Itapecerica. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma testemunha contou que percebeu que o mato, às margens da pista, estava amassado. Ele constatou que um carro estava capotado em uma ribanceira. Somente o idoso estava no veículo. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que estava inconsciente. O idoso foi levado para a Santa Casa de Itapecerica e, posteriormente, transferido de helicóptero para hospital em Belo Horizonte. São Roque de Minas concentra 11 das 14 queijarias com selo arte, que permite a comercialização dos produtos em todo o território nacional. Segundo a gerência de inspeção de produtos do Instituto Mineiro de Agropecuária, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a região tem queijaria com selo em Delfinópolis, Piuí e Vagem Bonita, sendo uma em cada município e outros 11 estabelecimentos localizados em São Roque de Minas. Encerramos nosso giro no sul de Minas. Um ajudante de pedreiro de 24 anos foi eletrocutado enquanto trabalhava em uma construção de um imóvel no bairro Bom Jesus, em Monte Belo. Segundo o Corpo de Bombeiros, populares disseram que a vítima teria encostado na fiação elétrica. Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima estava no andar superior e foi colocado no primeiro andar do imóvel com a ajuda de uma retroescavadeira. De lá, ele foi levado para a Santa Casa da Cidade. Ainda, de acordo com a Prefeitura, o rapaz teria recebido uma descarga elétrica de cerca de 13 mil volts. Após os primeiros atendimentos, o ajudante de pedreiro foi levado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso.